CNA 23 de Maravilha, desculpando o final, acolhendo o sub-10. Um aplauso, vamos pegar as cunhas sub-8, CNA 23, e vai dar o primeiro ato aqui. CNA 23 de Maravilha, desculpando o sub-10. CNA 23 de Maravilha, desculpando o sub-10. Os professores Felipe, Lucas e Márcio. Mandaguari. Mandaguari na última mostragem que eu fiz essa semana ganhou bem aí, não sei de quem, não sei como. Centro de formação de atletas, Mandaguari. Mandaguari de preto e verde. Araponga Foster, branco e azul. Categoria sub-10. Decisão de primeiro e segundo. Campeão e vice. É correto? Correto. O professor Marco do CFA 33 falou. Tá falado. Decisão de campeão e vice. Começou. 30 segundos. Vamos descontar a resenha. Lateral. Araponga Foster. Escanteio. Araponga Foster. Sub-10. Araponga Foster. Lateral. Araponga Foster. Dois minutos passados. Estamos descontando dois de resenha pré-jogo. 0x0. 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 Saindo, Marcelo, Camarão! Camarão! Lateral, Apucarana Poster. Marcelo, Marcelo! Provavelmente, Poster é uma empresa de rações animal ou para animais, rações para animais, em Araponga. Quarenta quilômetros de jandaia. Mandaguari, oito quilômetros. Esse é o professor Felipe. Segura, Felipe! Quatro minutos. Líquidos e peitos. Zero a zero. Mandaguari pegou uma parada dura hoje. O CFA, 33. Jogo parelho. Olha o professor do Apucarana Poster. Já eu pego o nome dele e vou falar no ar aqui também. Em áudio. Olha pra ele, Péu! Olha pra ele! Mola direto pra fora. Lateral, Apucarana Poster. O melhor. CFA, 33. Lateral. O 12 está batendo. Bateu. E o juiz deu uma falta, hein? Perigosa. Um favor. CFA, 33. Mandaguari. Bateu. O número 10, Mandaguari, bateu. E o gol. É, o 10 ali é marrudo, hein? O 10 é marrudo. Portanto, aos 6 minutos, aproximadamente. CFA, 33. Mandaguari, um. Péu. Apucarana Poster. Arapongas Poster. Zero. Lateral. Arapongas Poster. Caiu 10, que fez o gol. Estiloso. E marrudo. Péu 10, que fez o gol. Péu 11, que fez o gol. Amigo 25. Terraal. De marrudo! Arapongas Poster. Araponga. Lateral, Cepia. Lateral. O 9 perdeu um gol fácil agora. Guarapongas, Costa. Ó o 10, segura o 10. Passou perto, quase quase segundo. Dele mesmo. Arapongas, Costa. Escantei. Arapongas, Costa. Entrou o 6. E saiu o 7. Do 7 a 33. Entrou o 8. No Costa e saiu o 5. Não está valendo. Não está valendo. 10 minutos passados. Haja visto que estamos descontando resenha pré-jogo. 2 minutos passados. CFA, 33. De Mandaguari. Arapongas, Costa, 0. QUI, 12, 7. Entrou. 1-0. 2-3. Arapongas postas, já batido. Do outro lado agora. Lateral CFA 33, categoria sub 10. Recuperou lá atrás. E o gol. Número 9. E empatou o número 9 para o Araponga Costa. Terminou o primeiro. Araponga Costa. Araponga Costa. No dia final. Sempre a data do BAN. Agora. Araponga Sosa. Araponga Sosa. Araponga Sosa. Aplonga Sosa. O time de casa de São Paulo é o primeiro final do seu tempo.